Fala filhotes, Felipe F7 invadindo a grande área e hoje é a estreia do Esquadrão de Aço no Campeonato Baiano 2018. Bom, e pra gente já esquentando aqui, já nos preparativos pra partida contra o Bahia de Feira na cidade de Feira de Santana, eu vou trazer aqui a estreia do Bahia no Campeonato Baiano nos últimos 10 anos. Você deve estar se perguntando nesse momento, quem é esse cara sem barba? Não, você não está no canal errado, é o nosso canal Felipe F7, deixei as barbas de Mori um pouquinho e pela primeira vez estou aparecendo aí sem barba nos vídeos. Se você gostou, se você não gostou, deixa aqui nos comentários. Você também não tem opinião, não tem problema, o vídeo hoje será sem barba. A gente vai relembrar aqui alguns números, algumas partidas e algumas curiosidades das estrelas do nosso Esquadrão de Aço. De 2008 até 2017, nos últimos anos, o Bahia teve um retrospecto favorável nas estreias do Campeonato Baiano. Foram 4 triunfos, 3 empates e 3 derrotas. E pra começar, em 2008, o Bahia estreou frente à equipe do Juazeiro, vencendo por 3x1. Então, curiosidade, o Bahia foi o mandante dessa partida em 2008, porém, o Bahia jogou o estádio Armando Oliveira em Camaçari. Em 2008, a Fonte Nova havia sido interditada, o Bahia mandava os seus jogos ora em Camaçari, o Campeonato Brasileiro da Série B foi mandado no Joia da Princesa em Feira de Santana. Então, o Bahia foi o mandante daquela partida jogando em Camaçari e venceu o Juazeiro por 3x1 com gols só de mito. O Bahia venceu com o gol de Rogério Sodré, Charles, o nosso anjo dos 50, contra o Fast na Série C. E um gol dele, do mito, do craque, do inesquecível, Deon. É isso mesmo, galera. Quem não lembra desse atacante mítico que jogou aqui pelo nosso Bahia? Um cracaço de bola. Deon fez gol nessa partida, galera. Pelo amor de Deus, quem é Deon? Acho que a galera de casa deve estar se perguntando. Que merda é Deon? Nem eu lembrava de Deon, que Deon tinha jogado no Bahia. Eu só vim saber de Deon jogava no Bahia porque nas pesquisas lá eu vi o BFGO de Deon. Pra vocês terem noção, eu não achei fotos de Deon com camisa do Bahia. Procurei em revistas, procurei em sites, procurei em tudo aqui. Não achei Deon com camisa do Bahia na internet incrível. Se vocês tiverem essa pérola, esse mito Deon com camisa do Bahia, pelo amor de Deus, mandem aqui pro meu e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela agora, valeu? Eu preciso de uma foto desse mito Deon com camisa do Bahia. Em 2009, o Bahia foi até Itabuna, no estádio Luiz Viana Filho, enfrentar a equipe do Itabuna e o jogo foi empate, 1x1. O gol do Bahia foi marcado pelo lateral direito, Patrício. O Patrício que nessa partida perdeu um pênalti, mas depois se redimiu fazendo esse gol de falta. Em 2010, o Bahia foi até Ilhéus enfrentar o Colo-Colo. Aquele Colo-Colo mesmo, que foi campeão baiano em 2006 com o show de Ednei aí, em cima de outro certo time aí que eu não me lembro direito. O Bahia deu um show na estreia do Campeonato Baiano de 2010, goleou a equipe do Colo-Colo por 5x1. E dessa partida, eu destaco o gol do mito Abedi. Isso mesmo, galera, Abedi marcou um dos cinco gols do Bahia nessa partida. Em 2011, o Bahia foi até Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior, mas não foi enfrentar a equipe do Vitória da Conquista, e sim o Serrano, que na oportunidade mandava suas partidas lá na cidade de Vitória da Conquista, e o Bahia perdeu por 2x1. Detalhe, dessas dez estrelas que o Bahia fez nos últimos dez anos, três foram no Lomanto Júnior, né? Uma contra o Serrano, que eu acabei de falar, e duas contra o Vitória da Conquista, que a gente vai ver mais à frente aí no vídeo. E detalhe, o Bahia nunca venceu em estreias no estádio Lomanto Júnior. Jogar ali é meio encardido mesmo, é meio chato. Todas as vezes que o Bahia vai jogar em Vitória da Conquista, principalmente se for estreia, não bate aquela coisa ali, não sei o que o Bahia tem não. O estádio do Lomanto Júnior não traz boas recordações pra gente. Vale lembrar aí, né, que na semifinal de 2012, a gente perdeu o primeiro jogo por Vitória da Conquista de 1x0, e lá no Pituasso a gente ganhou por 1x0 aquele gol milagroso do Rafael Donato, que colocou a gente na final de 2012 aí pra ser campeão, mas a gente perdeu a primeira partida lá. E lembrar também da final, né, de 2015, que a gente tomou 3x0 do Vitória da Conquista lá no primeiro jogo da final, mas graças a Deus o bicampeonato de 2015 veio com 6x0 fulminante. Tá aqui a foto do nosso bicampeonato de 2015, e aqui o Tite levantando a taça, o Marcos Guiampucci aqui comemorando. Que saudade de Marcos Guiampucci, só jogador fera o Bahia aqui, o meu Deus do céu. Em 2012, ano de título, ano que a gente sai da fila aí, o Bahia estreou no estádio de Pituasso, frente ao Atlético de Alagoinhas, e o jogo foi empatado em 3x3, detalhe aí para os gols de Júnior Pipoca, que era o nosso atacante na época. Em 2013, o Bahia volta aí ao estádio do Lomanto Júnior em Vitória da Conquista, agora sim, para enfrentar a equipe do Vitória da Conquista, e o jogo foi 1x1. Vitória da Conquista teve gol anulado, teve pênis, foi um jogo polêmico aí, em que a torcida do Conquista reclamou muito, inclusive o gol do Bahia, marcado pelo Fael de cabeça, eles reclamaram que o Fael se apoiou no jogador da Conquista, o jogo teve muita confusão, teve briga, é encardido, é chato jogar lá no Lomanto Júnior, e o jogo acabou 1x1. O Vitória da Conquista marca com Raul, mas o juiz anula, alegando impedimento. Neto cobra falta e Fael empata para o Bahia. Outro gol polêmico. Eu estava inteiro na bola, onde o Fael chegou, fez a carga, me segurou e fez o gol. Eu antecipei ele na velocidade, ele achou que eu apoiei nele, mas é isso, eu acho que estou ali para fazer, para atacar a bola, e graças a Deus pude ajudar a equipe do Bahia. Em 2014, uma decepção muito grande, em plena Fonte Nova, primeira vez que o Bahia estreia na Fonte Nova, nesses últimos 10 anos, e o Bahia perdeu para o Galícia, por 2x1. O gol do Bahia foi marcado por Raim, então você vê que o meu começa com um gol de Raim, você sabe que não vai terminar bem, pelo amor de Deus. Em 2015, o Bahia volta ao Lomanto Júnior, novamente contra o Vitória da Conquista, e o Bahia perde por 2x0. Vou falar aqui de novo que é chato jogar lá? Não, o Bahia perdeu de 2x0 por Vitória da Conquista, então vamos para frente. Para a música aí, caramba! Nos últimos dois anos, o Bahia estreou com triunfo, e o Bahia estreou no estádio de Pituassu. Em 2016, triunfo por 3x2, frente a Juá Zeirense. Os gols foram de dois atacantes que estão no elenco atual do Bahia, gols aí do Hernani Brocador e do Edgar Júnior. E no ano passado, 2017, mais recente agora na nossa lembrança, na nossa memória, o Bahia estreou contra o Jacobina, lá no estádio de Pituassu. Bahia jogando com aquele terceiro uniforme, nas cores em azul, branco e vermelho, com faixas na horizontal. E o Bahia venceu por 2x0, gols de Zé Rafael e Juninho de Falta. E é isso aí, filhotes! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, que esse ano de 2018 vai ter muito vídeo legal para vocês. E claro, para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, continue aí compartilhando com seus amigos, com seus colegas, essas curiosidades sobre o Bahia. Se vocês quiserem mandar sugestões de vídeos, alguma coisa que você acha legal aqui no nosso canal e queira que eu fale um pouquinho, é só mandar nos comentários e também aí no e-mail que vai aparecer aqui embaixo para vocês. Está certo, galera? Muito obrigado pela sua atenção, galera! Ninguém nos vê se vibração e... Fui!